A CIDADE NO BRASIL 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 na América do Sul, na América do Sul, na Europa do Sul, na Europa do Sul, na Europa do Sul, é terminado! Fique-se! 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 Eu não posso pegar o CDN, eu não faço nada. Eu acho que bancos devem pegar o CDN e o governo do Sul. Fique-se! 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 Eu acho que eu gosto de todos os dois. Todo o Brasil, o Brasil, o Brasil! O que é isso? 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 O que é isso?